E essa é mais uma pra tocar no seu coração É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar ojima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite mais nada, não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara, de querer uma noite mais nada, não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gima, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só voltar só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil Te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Desculpa eu não ficar